Mas vamos à beleza. Ai, John, obrigada. Olha que chiquérrimo esse John. Olha, ele é todo estilo, né? Obrigada, amor. Ele saiu para trás das câmeras e agora eu vim aqui na frente. Ah, eu falei que eu ia te trazer e eu vou continuar levando você para todos os lugares, que as pessoas têm que... os bons profissionais, né, Solinha? Tem que estar na frente. Poxa, imagina. A gente tem que mostrar. E a Grazi ficou linda, né? A Grazi ficou bem... a gente está vendo aí a diferença. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Olha a diferença. Mostra. Mostra, John. Está vendo, Solinha, a diferença? É sutil, mas ao mesmo tempo, marca, assim, né, decisivo. Você percebe. É, dá uma expressão mais forte. O realce, né? Dá uma expressão mais forte. É engraçado isso, né? Às vezes a aparência, ela vende uma coisa, de repente, que você nem é, né? Mas ela passa uma personalidade. Então, de repente, um puxadinho ali e tal, um brilho, já dá uma visão melhor. John, quer deixar um contato para todo mundo? Bom, pessoal, eu quero deixar meu site, é www.joaosignoline.com, signoline é S-I-G-N-O-N-I-N-I.com. E queria agradecer também. Eu queria agradecer a Sandra Tacla, da Tacla Assessoria, que me forneceu as maquiagens da Hebron, da Precor. E agradecer principalmente o pessoal da Hebron, que é muito bacana comigo. Ah, que linda. Pode mandar vários beijos. Um beijinho para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje. Oh, que linda. Parabéns. Como é que ela chama? Nadir. Ai, Nadir, que linda. Filha, ela está maravilhosa, viu? Parabéns aí, muitas felicidades para você. Ah, gente, então obrigada. Pode falar mais um pouquinho. John, o que você esqueceu? Não, exatamente. Eu queria um beijo para a Camila de cruzer, mas... Mas olha, se você perdeu todos esses contatos dos convidados, não tem problema. Escreve aqui para nós, informa, arroba cliquetv.com.br. Escreve para a gente que a gente vai passar tudo o que você precisar.